Oi pessoal, como vocês estão? Estou aqui nesse sábado maravilhoso e vou fazer um cafezinho da manhã pra mim e para o Leandro e eu vou mostrar pra vocês essa receitinha que é muito gostosa. A gente come ela sempre no Starbucks, só que aqui eu vou fazer um pouco diferente porque do Starbucks só é bacon e tal e esse aqui não se não vai. Então gente, eu vou começar com a receita. Vou pegar quatro ovos. No Starbucks, gente, é tipo um cupcake de ovo, tipo um omelete no forno. Isso, um omelete de forno. Aí você põe aqui quatro ovos. Eu vou fazer quatro porque somos eu e o Leandro, mas você pode fazer mais ou menos se você quiser. Vou pôr aqui. Quatro ovos. Me conta o que vocês estão fazendo nesse sábado maravilhoso. Ó, aí você vai pegar um garfinho e temperos. Ó, vou pegar, deixa eu pegar aqui. Sal, vou colocar pimenta do reino, vou colocar... Estou procurando aqui, gente, vou colocar esse dash aqui. Esse dash aqui é bom. Tá bom. Ó. Aí você vai colocar aqui, ó, temperinho. Isso, tá? Entedrado. Deixa eu só chacoalhar ele antes. Gente, vocês vão adorar essa receita. É tipo uma receita muito boa pra vocês fazerem em casa, assim, no final de semana. Até durante a semana é bem fácil de fazer. Ó, vou jogar esse temperinho. Vou jogar um pimentinho do reino e vou colocar sal. Tá bom. Aí mexe, 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 mexe. Ó. Mexe bem, galera. Mexe bem. Pra ficar bem homogêneo. Eu já vou ligar o forno. Deixa eu ligar o forno aqui. 180 graus. Aí, eu só não sei se tá bom de sal. Será que vai tá? Acho que tá. Deixa eu pôr mais o porquê. Esse sal aqui eu não aprendi ainda a medida dele. Ele é diferente. Ó. Agora, eu vou colocar cheiro verde. Pessoal, compartilha essa live pra mais pessoas verem a live. Ó, vou colocar cheiro verde. Vamos compartilhando pras pessoas verem essa receita top. Ó. Bastante, porque eu adoro. E vendo também. Cheiro verde. Vou colocar queijo. Mas eu vou colocar depois por cima. Ah, acho que eu já peguei o queijo. E depois eu vou colocar essas sementinhas aqui. Será que eu vou colocar? Não, vai ficar com gosto desse. O Daniel não gosta dessa sementinha, eu acho. Aí, gente, eu não sei se eu ponho nessa formona ou nessa forminha. Eu acho que eu vou pôr... O que vocês acham, gente? Eu ponho na forma grande. Olha a diferença de fundura dela. Na grande ou na pequena? O que vocês acham que eu faço? Um papel grudado aqui. Esse é novo. Na grande ou na pequena? 350 pessoas na live? Uhul! O que vocês vão fazer nesse sábado, gente? O que vocês vão aprontar nesse sábado? Bom dia, família linda. Bom dia. Sou do Pará. Um beijo pro Pará. Deixa eu ver com o forno. Já tá aquecendo. Eu acho que eu vou fazer na pequenininha, gente. Fazendo essa pequenininha. Que daí... Ele vai ficar pronto mais rápido. Nós estamos com fome. Ó. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, eu vou espirrar aqui. Pra não grudar, a gente espirra azeite de oliva com esse spray aqui, ó. Entendeu? E aí, ela não... Ih, agora que começou a aparecer os comentários de vocês. Vocês estão falando grande, grande. Ai, meu Deus. Agora já foi. Ó. Aí você pega e derrama na forminha. Deixa eu abaixar um pouquinho pra vocês verem. Aí você derrama na forminha, ó. Não enche ela, não, gente. Porque o ovo meio que cresce. Ó, eu coloquei muito na primeira. Ó. Ó. Pronto. Teve uma que eu coloquei muito, a outra que eu coloquei pouco. Vou transferir um pouquinho daqui. Pra cá. Tá bom. Agora eu vou colocar queijo. Queijo mussarela. Gente, isso aqui é uma delícia. Fica muito bom. Sério, vocês vão amar. Fica muito gostoso. Porque é um omeletinho mais levinho, assim, sabe? Ó. Porque ele não é frito, nada. Ele é assado. Vou colocar um queijinho. Queijinho. Em cada um, ó. Tá vendo? Um pouquinho de queijo. Deixa eu finalizar essa. Pronto. E eu vou colocar, eu acho também, um, já tá lavado os tomatinhos aqui, um pedacinho de tomatinho cereja em cada um. Ó. Cortar assim, quatro. Tá vendo? Quinhentas pessoas na live, viu? Uhul. Cortar assim, ó. Gente, tá tudo limpo o meu balcão aqui, viu, galerinha? Cozinha sempre impecável. Tô cortando aqui, ó, o tomatinho em quatro. Bom dia, bom dia pessoal, me conta aí, tem gente que tá falando que tá fazendo almoço, tem gente que tá fazendo faxina, me contem aí. Ó, agora eu vou colocar no forno, 350, é, 180 graus. E... Ui, espirrei. Tá pronto o nosso omelete de forno. Cês vão adorar, sério. Deixa eu pôr aqui devagarzinho. Ai, pronto. Agora rapidinho ele vai ficar pronto, porque é ovinho, né, eu acho que tem uns 20 minutinhos. E enquanto isso eu vou conversando aqui com vocês e tal. Guardando as coisas, pessoal. Bom dia, eu vou fazer faxina! Tô fazendo tudo ao mesmo tempo, a Espanha falou. Vida de dona de casa é assim, né, gente? A gente faz tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, ao mesmo tempo. A gente se vira, tem que se virar, né? Vai fazer o quê? Deixa eu jogar fora as casquinhas dos ovos. O Leandro tá lá em cima, editando o vídeo. Enquanto isso eu faço o café da manhã pra nós. Oi, caiu atrás. Gente, eu sou muito organizada na cozinha. Eu finalizo uma receita, eu já vou guardando tudo e já vou ajeitando tudo. Gente, eu vou comer... Tô com muita fome, sabe o que eu vou fazer? Depois eu limpo aqui. Eu vou beliscar um pãozinho. Um pãozinho com manteiga. Deixa eu virar a câmera aqui. Gente, já que nós estamos aqui conversando enquanto o meu ovo fica pronto, comenta aqui o que vocês gostam de ver aqui no canal. Aqui no canal não, aqui no Facebook. Se vocês gostam de ver live fazendo faxina, se vocês gostam de ver eu arrumando os armários, se vocês gostam de ver eu cozinhando, eu comprando as coisas pra minha casa nova, ou meu dia a dia, minha rotina. Comenta aqui que eu tô lendo todo mundo. Aproveita agora que eu tô aqui, gente. Lendo tudo agora, aqui ao vivo. Vou pegar uma manteiguinha aqui com um pãozinho. Pão com manteiga, gente. Quem gosta de pão com manteiga? Eu adoro. Comenta aí, galera, o que vocês gostam de ver aqui. Sua casa tá linda. Obrigada, Espanha, Pérez. Ernie e José falamos. Você só sabe fazer coisas na sua mãe? Você não tem casa? Ernie, eu tô na minha casa. Ernie, eu acho que você confundiu. A casa da minha mãe que é minha casa. Eu tô na minha casa. Eu tô em casa aqui, gente. Mas não tem problema não, porque eu amo ir na minha mãe. Vou lá direto. Eu e ele, a gente ama. Amo ir na casa da minha mãe. Gente, família. Família é sempre o primeiro lugar, né? Família é família. Eles sempre vão estar ali do seu lado, te ajudando no que você precisar. Então, a gente dá muito valor à nossa família. Graças a Deus. Prefiro o live de você cozinhando. O Cauã falou. A Rosa falou que decorando a casa nova. A Ana Paula já falou que quer comprar as compras. Gosto de tudo um pouco. A Jéssica falou. A Jênia falou que gosta de ver você organizando a casa e comprando coisas. Comprar coisas de casa. Hum, que legal. A Luana falou. Eu li antes de criticar e vejo que ela tá na casa dela. Jesus, não tem problema. Ela deve ter se confundido. Tá tranquilo. Fazendo comida e arrumando nos armários. Hum, legal. Vou fazer mais, então. Faz um tour pela sua casa. Eu vou fazer. Esse pai já tem no canal um tour pela casa vazia. Assim que a gente comprou a casa. Mas outro dia eu vou fazer. Então, um tour pela casa agora. Como que ela tá agora. Começou na faixinha. Só uma torradinha. Não acho que tá na temperatura certa. Gosto de tudo, a Jéssica falou. Gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui embaixo. Ó. Não leve com a direção que eu acabei de fazer essa bagunça aqui. Mas, ó. Aqui embaixo é a cozinha. Aqui a mesa de jantar. Que tá com esses produtos que a gente vai testar essa semana pra vocês, gente. A gente vai testar muito produtinho legal. Da China. Olha que loucura, gente. Depois vocês vão ver a gente testando esses produtos. E aqui é a sala que vai o sofá, vai o tapete, vai o rack. Vai ficar muito legal. A Yara falou. Adoro pra vocês comerem no restaurante. Sempre fico com fome. Ai, que maravilha. Eu adoro, gente. E comer. Então, assim. Tudo que envolve comida pra mim é muito bom. E eu tenho que... Eu tenho que organizar a minha dispensa, gente. Vocês querem ver? Vocês querem que eu faça um vídeo organizando a minha dispensa? Comenta aí. Organiza a sua dispensa. Quero vídeo organizando a dispensa. Ó. Eu tenho que colocar as coisas nos potinhos. Porque eu tenho os potinhos. Eu tenho que colocar as coisas nos potinhos. Vamos ver como tá ficando o louco. Hum, hum, hum. Essa cabeça tá suja. Tá meio embaçada. Pera aí. Melhorou? Acho que melhorou um pouquinho. Bom dia. A Carol falou. A casa dos pais é a extensão da nossa casa. Isso mesmo, gente. A casa dos pais é tudo de bom. Ó. Deixa eu ver como tá. Uh. Já tá endurecendo, ó. Ai, pera aí. Ai, não vou abrir, não. Vou abrir rapidinho, vai. Olha lá. Já tá endurecendo, ó. Ih, 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 ih. Já vai tá pronto. Aí eu já vou... Acho que vou conseguir mostrar pra vocês nessa mesma live. Acho que eu vou até aumentar o fogo. Pra cozinhar mais rápido. Nossa, tá cheirando gostoso já. A Carol falou. Eu também amo vocês fazendo live nos restaurantes comendo. Pode achar que a gente vai fazer. Sempre que a gente for comer fora, a gente vai fazer live pra vocês. Oi. Gosto de ver tudo. Beijinho de Portugal. Beijo, Mariene. Eu tenho que tomar essa garrafinha toda, pera aí, gente. Tchau. O Wesley pediu mostra mais casas à venda. Pode deixar, gente. Vou fazer mais lives mostrando casas pra vocês. Se vocês gostam... Estou jogando de ferrado. Eu vou fazer assim, pode deixar. O que você tá fazendo de gostoso aí? Gente, quem quiser ver a receita, volta no live depois que eu terminar e assiste. Eu tô fazendo tipo um amelotinho de forno. A Luana falou. Pô, eu li muito feliz com a conquista de vocês. Sei o quão gratificante é conseguirmos alcançar com esforço o nosso objetivo. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Vocês não têm noção. É como se eu tivesse uma família enorme, cheia de primos e tias e tias e avós. O carinho de vocês é maravilhoso. Eu amo, amo, amo. Vou olhar de novo no forno pra ver como que tá. Puxa, já tá quase duro já. Já tá quase durinho. As beiradinhas já tá durinho. Eu acho que o tomatinho vai dar um saborzinho a mais, hein? Porque ele vai deixar molhadinho. Volto a fazer vídeo cozinhando com o porilandinho. Pode deixar. Vou fazer. Gente, a Carol perguntou se o short não ficou manchado de azeite. Gente, não ficou. Lembra que derramou aqui? Gente, quem tava na live aí que o alarme na minha casa disparou e eu derramei óleo, azeite no meu short todo. E derramou. Não era essa blusa, era uma parecida. Derramou na blusa. A blusa também era preta, não manchou. Mas o short derramou bem aqui assim. E aqui assim, ó. Tipo aqui assim, ó. E não manchou, ó. Deixa eu colocar mais pra baixo. Ó. Tá vendo? Não manchou nadinha, nadinha, nadinha. Ficou muito bom. Graças à dica de vocês que falaram pra jogar detergente rápido. Pra jogar detergente logo e tal. Poledura é máquina de lanche. Que legal. Aquela de fazer de três andares, né? Aquela é muito boa. Muito boa mesmo. Só meio ruim na hora de lavar, né, gente? Mas toda panela é ruim na hora de lavar. Na maioria... O Cauã falou que na maioria das receitas salgadas, ele coloca uma pitada de orégano que fica bom. Hummm. O orégano é bom mesmo. Deve ter colocado ali. Lembrei. Ah, eu senti de colocar orégano. Mas eu acho que naquele tempero que eu coloquei o dash, já tem orégano. Porque ele tem várias coisas dentro, entendeu? O Marco falou que tava na live. Gente, que caos que foi aquela live. Aquela live foi uma loucura. Eu estava tudo quando aconteceu aquele dia ali, olha. Meu Deus. O Leandro tá lá em cima editando o vídeo, gente. A Jária vai descer aqui pra comer com a gente. Oi, Polo. Você é muito dedicada. Obrigada, Justi Cleia. Um beijo. Gente, dá coraçãozinho aqui na live pra eu saber que vocês estão gostando. Porque às vezes os comentários de vocês não aparecem pra mim aqui. Aparecem só alguns. Não aparecem todos da live. Então, dá um coraçãozinho aqui pra eu ver que vocês estão gostando. Que daí eu vejo um rostinho de vocês subindo. Sabia que eu vejo o rostinho de cada um de vocês? Ó, já começou a subir aqui, ó. Eu vi uma pessoa com cabelo castanho, uma loirinha. Ó, tô vendo vocês subindo aqui? Um menininho, uma menininha, um goclinho. Gente, dá like aí pra eu ver vocês. Tô empolgada. Cadê o avental? Não vou pra coisa sem avental. Gente, eu tenho avental. Eu vou usar. Vocês são feiras, eu vou usar avental. Eu vou parar de cozinhar sem avental. Deixa eu ver, acho que ele tá aqui na garagem. Tô deixando meu ovinho, acho que não vai dar nada ali. Acho que tá aqui, ó. Bixi, tá aqui embaixo. Ó, gente. Eu já não organizou a garagem essa semana, tá tudo organizado. Eu acho que eu vou conseguir pegar. Tá nesse aqui, ó. Ai, tá vazia essa caixa. Que sorte. Essa aqui é levinha. Tá aqui, ó. Nossa, eu sou tão organizada que eu sei exatamente onde minhas coisas estão. Aqui, ó. Deixa eu devolver aqui as coisas. Ah, eu vou fazer uma live testando as coisas que eu ganhei da Temu também. Deixa eu pegar o avental. Vou fazer uma live testando. O que vocês acham as coisas que eu ganhei da China? Peraí. Pronto, voltei pra dentro. Ó. Ó o meu avental, gente. Nunca nem usei. Olha. Ó, mas é muito grande. É assim mesmo, gente? Avental é assim mesmo? Tem uns que é daqui pra baixo só, né? Ai, Poli, os talheres, você comprou? Não, não, gente. Eu não achei um talher, então eu gostei ainda. Poli, você parece que tem 18 anos. Ai, que bom. A Josélia falou. Josélia. Desculpa, Josélia. Josélia falou. Parabéns pela organização. Obrigada. Olha, gente. Tá certo o avental assim, ó. Ele tá vindo desde aqui, ó. Olha o tamanho dele, tá vendo? Até aqui. Alguém comentou que eu fiquei muito menininha com esse look. Vocês gostaram, gente? É que eu vou pro parque mais tarde com a Fábio. É assim? Sim, a Elúria falou, a Marlene falou, a Luana. Aí, gente. O que vocês acham? Tá bonito o meu avental? Acha que eu uso ou não uso? Comenta aqui. Usa ou não usa? Uso ou não uso? Tem uns da Minnie tão bonitinho. Olha esse que tem até um bolso. Ó. Pra colocar coisa? Que legal. É assim mesmo, todo mundo falando. Gostei, gente. O que vocês acham? Que eu uso ou não uso? Ó. Ah, tem gente que usa assim, eu acho. Tem gente que pega ele pela metade, dobra e põe aqui, não é? Assim, ó. Eu já vi, eu acho que tem, ó. Assim, ó. Né? Aí, usa daqui pra baixo. Só que não adianta nada. Pode espirrar aqui também. Mas eu gostei, eu acho que eu vou usar ele, gente. Comenta aí se vocês acham que eu devo usar. Esse é o melhor, não suja a parte de baixo e nem a blusa. Boa. Marlene falou muito bonito. Pô, ali usa assim, protege sua roupa. Tá bom, gente. Vocês pediram ou eu vou fazer? Porque vocês são top e vocês só querem o meu bem, que eu sei. Porque eu amo vocês. Ele é lindo. Tá linda de maravilhosa, como sempre. Obrigada. Linda. Usa, ficou chique. Tá bom, gente. Vou usar. Eu vou deixar ele aqui, ó. Na gaveta, nessa gaveta aqui. Que daí eu vou lembrar de usar ele toda vez. Gente, o tamanho que ficou o meu ovo. Olha lá, gente. Olha lá, ele tá crescendo. Só que depois ele murcha. Será que já tá bom? Olha lá, acho que vou deixar ele mais um pouco. O avental tá show. Obrigada, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou empurrar o ovo mais pra dentro. Porque eu tô vendo que os que estão aqui pro lado de fora. Tá mais cru que os que estão lá pro fundo. Deixa eu virar ele. Deixa assim de lado. Pronto. Ó. Eu não vou usar o avental agora porque eu não vou mais cozinhar. Mas ficou muito bom. Eu gostei também. Eu acho que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar. Isso mesmo. Pode usar assim também. Usa, usa, usa. Tudo bom pra usar. Tá bom, gente. Gente, eu vou usar. Quem sabe mais pra frente eu faço um... Um... Um avental tipo rosinha. Escrito pole, lalala e tal. Vocês comprariam, gente, o meu avental? Se eu fizesse um avental personalizado bem lindo assim. Vocês usariam com os babadinhos. Ai, que legal. Vocês usariam? Coloca aqui. Eu compraria ou... Eu não uso, não compraria. Coloca aqui. Se vocês comprariam ou não. Porque se vocês falarem que eu compraria, eu posso mandar fazer e vender pra vocês. Pra vocês comprarem também. É assim mesmo. É compridinho. Pra proteger toda a frente da roupa. Hum, gostei. Gostei, gostei, gostei. Comenta aí se vocês comprariam um avental. Que eu fizesse. Eu fiz ozinho agora aqui. A cara de suspeu, o tamanho do ovo. Gente, ficou muito, muito grande. Eu amo você pôr, isso é muito simples, gente. Eu sou mesmo. A Liana falou que eu compraria. A Nicole também. Amor, tá quase pronto o ovinho. Quer comer? Não, não, não. Você não tem que falar, tá pronto. Tá quase pronto. Só mais um pouquinho. Sim, eu compraria. Uhul. A galera compraria o meu avental pra gente... Pra gente cozinhar combinando. Ai eu faço as minhas receitas. E vocês fazem na sua casa, tipo, a minha receita, a ver se fica bom. E vai comer o avental que você vai ficar lembrando de mim. Eu compraria. A Cida falou. A Edengud também. A André também. Olha, amor, como tá ficando o meu... Vai ler, vai ler. Deixa eu ver sua reação. Bom dia, meu povo. Uuuu. Tá cheiroso, hein? Aham. Meu Deus. Gente, tá muito bom. Só que ele vai murchar depois, tá? É normal. Não, sim. Só que eu acho que ele já tá cozido, porque... Eu também acho que tá cozido. Em cima tá assim, porque é queijo. Será que eu tiro um? Tira um pra ver. Vamos tirar, vai. Vamos tirar um, vamos tirar um. Você é linda, que ele é maravilhosa. Obrigada. Ai, caralho, que susto. Ô, meu Deus. Nossa, tomei um susto. Cuidado de enfiar o dedo no óleo aí, tá? Preto. Nossa, gente, que lindo que ficou. Olha, ó como ele murcha. Ó, tá vendo? Ai, tá baixando. Ó, tá baixando, tá baixando, tá baixando, ó. Caraca, que top. Olha isso. É tipo quando você vai fazer omelete e tampa a panela. Ele cresce, mas na hora que você destampa a panela, ele abaixa de novo. Tá bom, tá enfugada. Então vamos servir isso aí pra ver se tá bom, amor. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Vou pegar um pratinho. Vamos ver se vai tá cozido já, gente, porque parece que tá. Mas se não tiver, a gente devolve no forno. Deixa eu provar um depois. Eu vou beber te bala. Eu te dou se tiver bom. Nossa. Tô parecendo aquele do Starbucks. Aham, eu falei pra eles que tem aqui. Só que do Starbucks tem tipo bacon e tal. Mas fora isso. Ó, mostra aqui de partinho, amor, por favor. Quem chegou depois e não viu a receita, gente, vocês vão poder ver a receita quando acabar a live, entendeu? Aí vocês vão poder assistir. Ó. Nossa, ficou pronto, amor. Já tá bom, eu acho. Isso aqui é o queijo que tá molinho e essa aqui é a agulhinha do tomate, tá vendo? Amor, tá show isso aí. Olha isso. Deixa eu provar, ver se tá bom, né? Olha isso. Olha a fofura disso. Parece um mousse. Um soufflé. Muito bom. Olha que delícia. Nossa, tá muito quente. Bom? Quente. Cuidado. Mas é muito bom. Muito bom. Não, tá muito bom. Olha isso, gente. É saudável, né? É só ovo que é de tomate. É, sim. Ó. Vou pegar o tomatinho aqui, ó. Ficou bom, sal. Já achei que ia ficar sem sal. Uhum. Ó. Vocês aceitam, gente? Muito bom. Ficou ele fazendo vontade. Amei. Sabe o que dá pra fazer? Ficou em cima de um pedacinho de pão. Uhum. É verdade, hein? Muito top. Gostei dessa receita. Vou fazer, né? Hum. Facinho de fazer. Barato, gostoso e saudável. Tem melhor? Oi, até aumentou a live aqui. Você falou que tá comendo. B, 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 B. B, B, B. Bom, bom. Bonito e barato. Bonito e barato. Bom, gostoso e barato. B, G, B. B, G, B, galera. Bom, bonito e barato. Bom, gostoso e barato. Ó. Aí agora, pra complementar, nós vamos fazer o quê? Pegar um pãozinho. Aqui. Ó, o pessoal gostou. Tá metendo o dedo no like aqui, ó? Quem gostou, meteu o dedo no like, hein? Pode deixar aqui o celular, amor? Olha. Ó. Ó, numa torradinha. Aí eu vou pegar um pedacinho. Pode pegar, amor, hein? Pode pegar? Uhum. Ah, então vamos pegar. Tô vendo que você tá de zóia aí. Vou pegar com a ponta da faca, galera. Ó. Meu Deus! É muito bom. Uhum. Isso eu já já provado, hein, né, amor? Desculpa, eu esqueci de você. Perfeito. Você quebra aquele jeito de comer ovo? Tradicional. Pega um pratinho pra você e pega aí. Vou pegar. Vem, eu vou comer com pedaços de palpita. Hum. Meia rata. Delícia. É muito bom. Hum. Pega ali o ovo, por favor. Não, pode pegar. Aqui, ó. Ah, tá. Se você colocar pra... Ah, tá lindo. Hum. Vou pegar pra ele, pai. Delícia. Muito bom. Faz na sua casa. Todo mundo vai amar. Sim, ficou muito bom. Não fica aquele gosto de ovo mexido. Fica diferente. Muito bom. É isso, galera. Eu queria mostrar pra vocês como que ficou. Agora ficou uma delícia. Eu vou me despedir e vou comer. Me preparar pra próxima live. Beijos. Tchau.